Um homem de 36 anos, ele foi morto a tiros na noite do último sábado. O crime foi registrado no distrito de São Sebastião de Braúna. Essa imagem mostra a execução, ô Jarão? Roda aí, roda aí, roda aí. É, dá pra ouvir até disparo, né? Foi na zona rural de Belo Oriente. Mas quem vai contar sobre a sua ocorrência de sábado à noite é a Gisele Ferreira que tá chegando aqui. Ô Gisele, a gente acompanhou um pouco aqui do vídeo e do áudio, né? Você tem informação. Boa tarde pra você, excelente semana pra gente. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos, excelente semana pra quem nos acompanha. Sim, essas imagens que acabaram de ser mostradas agora é o momento do homicídio. A vítima é o Emerson Ferreira de Figueiredo, de 36 anos, e ele foi morto depois de uma emboscada, né? Nas imagens ele vê aí, a gente vê o momento que ele, inclusive, pede pra não ser morto, né? Ele fala, ô meu Deus. E aí, em seguida, a gente ouve os disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia, foram essas imagens que ajudaram na identificação de três autores que foram presos. As imagens mostram, né? O momento em que a vítima é levada para o local do crime. Duas pessoas em uma moto também aparecem na cena do crime. Depois a gente ouve os disparos de arma de fogo. Em seguida, a dupla foge em uma moto. No total, foram três pessoas presas. O primeiro deles, que foi detido pela polícia, foi quem atraiu a vítima para este local, que a gente vê nas imagens. Inicialmente, o homem negou qualquer envolvimento com o crime, mas depois acabou confessando de que ele foi contratado para trair a vítima para este local. A polícia continuou no rastreamento e também localizou outros dois suspeitos deste crime, que também estão presos. Eles negaram qualquer envolvimento, qualquer participação com este crime, Nico. Porém, este outro, que relatou ter sido contratado para levar a vítima para este local aí, disse o seguinte. Disse que o motivo deste crime seria uma dívida de 100 reais de drogas que a vítima teria com estes autores e que, inclusive, o assassinato já estaria sendo arquitetado há cerca de dois meses. E que, inclusive, a próxima vítima seria o irmão do Emerson Ferreira de Figueiredo. Então, a polícia, além de prender estes três suspeitos, pode ainda ter impedido um outro crime aí. Nico, volto com você. É, Gisele. Fácil, não. Mas a polícia está aí para trabalhar, né? Obrigado pela sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no IBGE. Põe de novo a imagem aí, Jarão. Sobe o áudio. Esse é o meu! Esse é o meu! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Eu vou te dar! É, parece que é o garupa que executa, né, Jairão? Parece que é o garupa que ele desce da moto, faz a execução, depois a moto faz a manobra. É, o vídeo... Olha lá, olha só. Tristeza, né? É, pessoa que tá com envolvimento.